Olá, queridos amigos, tudo bem? Eu estou passando para dar um recado breve para vocês relacionado à publicação da Bíblia de Estudos, Legado. Esta Bíblia, nos últimos dias, de fato, vai ser um legado que Deus vai nos dar. Já há algum tempo temos mencionado esse projeto, já estamos aí com dois anos, mais de dois anos praticamente de trabalho, com uma equipe grande de pessoas trabalhando, e agora estávamos esperando uma notícia maravilhosa, que seria a conclusão das revisões dos textos da irmã White. E ontem a nossa revisora me enviou os arquivos do Novo Testamento. Então todos os arquivos do Antigo Testamento e todos os arquivos do Novo Testamento já estão prontos. Falta agora somente diagramar. A diagramação pode durar dois a três meses. É um tempo um pouco demorado, porque afinal é diagramar uma Bíblia. Como vocês sabem, nós vamos usar a versão King James 1611, a melhor versão que tem. Foi uma versão usada, inclusive, pelo irmão White. Essa Bíblia vai ter referência, vai ter concordância, vai ter mapa, referências cruzadas, mapa colorido, estudos adicionais, enfim, uma série de recursos interessantíssimos para aquele que gosta de estudar a Bíblia. Então lá vai ter Gênesis 3.21. E fez o Senhor túnicas de peles para Adão e sua mulher e ele os vestiu. Vão ter vários textos da irmã White comentando a relevância desse texto. Romano 6.23, João 3.16, Mateus 1.21. Ela dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus e ele livrará o seu povo dos seus pecados. Textos da irmã White comentando esse versículo. Então vai ser um trabalho fabuloso. Nós gostaríamos de estar publicando esta Bíblia agora, no segundo semestre. Contudo, nós vamos ter que fazer pré-venda. Por quê? Porque aqui no Brasil eu só consigo publicar Bíblia, que vai ser Bíblia com capa de cor e papel seda, igual essa daqui, acima de 10 mil unidades. Ou seja, tiragem mínima seria 10 mil unidades. Para a envergadura, a robustez do projeto, 10 mil é pouca quantidade. Então, acreditamos que vai esgotar muito rápido essas 10 mil. Inicialmente iríamos fazer na China, mas com essa questão Covid, etc., não vai ser possível. Então vamos ter que imprimir aqui no Brasil mesmo. Por isso nós vamos ter que fazer uma pré-venda. Por quê? Porque esta Bíblia vai ser feita segundo o formato de uma Bíblia mesmo, capa de cor, papel seda. Isso onera muito o custo. Então nós não vamos ter condições de publicar se não fizermos uma pré-venda. Então nós vamos estar lançando essa Bíblia num valor abaixo daquele que será comercializado. Eu ainda não tenho o valor, porque só depois de diagramar que eu vou fazer o orçamento, vou saber o valor. Mas até agora já tem, só fora de diagramação, quase 100 mil reais de investimento. Em traduções e custos gerais, de revisão, etc. Tudo que envolve um projeto dessa envergadura. E que, por sinal, é muito pouco, né? Pois existiu muito trabalho voluntário envolvido aí. Então nós vamos ter que fazer uma pré-venda dessa Bíblia. Com o dinheiro que entrar na pré-venda, já fizemos isso outras vezes, nós vamos estar mandando publicar a Bíblia, tá? Então se você quiser comprar a Bíblia num preço mais acessível, vai ser no período da pré-venda. Eu acredito que vai ser em torno de 100 reais. Quero deixar aqui grifado. Eu não estou afirmando que vai ser esse o valor, mas só para vocês terem uma noção de valor, tá? Vamos tentar colocá-la no preço mais em conta possível. Se você quiser fazer a sua reserva, você não precisa pagar nada, não. Só fazer a sua reserva. Agora, nós lançamos outro dia no Store, ontem ou anteontem, já temos mais de 60 encomendadas. Então aqui está o telefone do Marcílio. Vocês vão contactar o Marcílio, falar, Marcílio, reserva uma para mim. Aí vai dar o nome e o telefone. Marcílio, reserva duas ou três. Enfim, a quantidade que você desejar. Mas tendo em mente que, quando sair do período de pré-venda, vai para o preço normal de comércio. Vai subir bem o valor. Eu preciso vender uma quantidade suficiente, pelo menos para eu dar a entrada na gráfica e mandar publicar o material. Aí depois eu vou adicionar as outras despesas. Então vai subir bastante quando sair da pré-venda, tá? Então essa é a novidade. Vamos nos planejar aí, porque eu acredito que, quem sabe, nesse segundo semestre, essa Bíblia já saia. Claro, tendo em mente, se a gente conseguir fazer uma pré-venda promissora, tá? Então se vocês puderem nos ajudar divulgando esse vídeo, ficaríamos agradecidos, tá? Que o Papai do Céu abençoe e até o nosso próximo encontro. A Céu abençoe A Céu abençoe A Céu abençoe A Céu abençoe